Relação na declaração comandante-geral Pentele, comissário Faustino da Costa, nebemac, antes ne, declara-se de russo comandade afetado para a construção do edifício, o quartel-geral Pentele, Fon e Racaicole, Atu, Copera, no cimo compensação, nebemac, governo, se for, no ne, bele, continua o processo de construção do edifício, referê. Atamba, questão ne, porta-voz comandade afetado, Rosário Marçal-Rateten, comandade afetado, considera a declaração comissário Faustino da Costa, que a nesta forma, no terror, hidra-vazira, atu, elhamma-muk, rei, nos siran e uma, iha-caicoli. Tambane, Rosário Marçal-Rateten afirma, bem, gira-governo da processa uluca administração, o makain sanulú ressenida, né, mas sida-se da russo comandade afetado, né. Bazeba, razão, com declaração, hirac, né, maca, amimos, ato, aminia, declaração, hirac, anessa, rejeita total, declaração, húsi, comissário Pentele, Sr. Faustino da Costa, também há processo de negociação lá de Alabara, onde vai ser o acordo com o valor de indivisação para a minha propriedade. Ame rejeita o ato de Ramamuk Aminia Fati para a ordem ilegal. Mas declara a Rússia, comissário Pentele, Sr. Faustino da Costa, também força e a média. Ame considera a declaração de Rússia, comissário Pentele, Sr. Faustino da Costa, a nessa forma ameaça no terror, a nessa acto abuso para poder, no leia sentido humanidade. Tamba é marroto, sofre, sofre rela, consequência, Rússia, estado de emergência. Não rassouro dificuldade de economia hoje, hoje situação difícil para a pandemia Covid-19. Ame comunidade afetada, uma caixa não reconhecida. Se a Rússia vai qualquer ordem ilegal, não, ame, se a Ramamuk Aminia Rai não uma, ela faz. O Aira governo, lá a loteiro, procedimento lei número 8 para 2017, com a expropriação, tamba, utilidade pública e artigo 41. Além do coordenador rei de Barai, Pedrito Vieira Hateten, se o governo lá resolve o processo administrativo para a comunidade afetada, dia que o governo Bucarai selou-cordi a Rússia Quartel Geral Pentele. E a concorrência do despejo tem que, tem que, tem que, a competição, tuir, gastos, não é bem, mas tira, ariuma, né? Não, não, se a cara de aglutando, tamo fato, não é, bala, 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 bala. A comunidade afetada, o Siremos recomenda para o Parlamento Nacional do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, a total atenção para o problema refere. A comunidade Siremos recomenda para o PDHJ, a atual investigação cliente, a entidade beneficiário caso alargamento do Quartel Geral Pentele e a Caicoli. Napoleão Xavier, Clementino Maia, GMN.